Bernardo Sousa, contra-ataque a farpas de Helena Isabel, ter lembrado quando usou o meu barco. Bernardo Sousa foi implacável contra Helena Isabel. Depois de a comentadora da TV e ter dito que não tinha pachorra para acompanhar casais como o piloto e Bruna Gomes. O madeirense contra-atacou a declaração polémica da Lentejana. Tudo aconteceu no novo programa Hora de Verão, enquanto se comentava as férias do Bernardo Sousa e da vencedora do Big Brother, desafio final na Madeira. Não me peçam para falar destes temas. Realmente é muito bom, eles estão muito felizes. Mas eu não tenho pachorra para acompanhar casais. É verdade, eles são os queridos. Mas acabou aqui o assunto. Eu não percebo esta obsessão das pessoas por quererem seguir casais. Desde que estejam vivos e tenham as contas pagas está tudo bem, disse a jurista. Mas Bernardo Sousa não se deixou ficar e já deu uma resposta à letra à Helena Isabel através do novo vídeo publicado por Bruna Gomes no seu canal de Y no YouTube. Em que o casal reage a comentários de atas nas redes sociais. Olha que Helena Isabel recusa-se a falar de Bruna Gomes e Bernardo Sousa. Não tenho pachorra. Leu a jovem brasileira. Ela devia-se ter lembrado quando usou o meu barco para tirar umas fotografias disso. Atirou o piloto. Mas ela não iria dizer isso. Deve estar cansada de ouvir falar de nós. É normal, atirou Bernardo Sousa e acrescentou. Ela tem mais do que fazer do que comentar a nossa vida. Pelo menos é sincera. Percorra a Fotogaleria.